É um sentimento de enorme alegria aquele que me move aqui com o meu Executivo a anunciar a inauguração das obras de reabilitação do Centro de Saúde de Óbidos. É com enorme orgulho, com enorme satisfação que esta obra, deste investimento de mais de 500 mil euros, foi um grande forcing por parte deste Executivo ao manifestarmos que iríamos tomar esta iniciativa caso o governo não o tomasse da reabilitação do Centro de Saúde, porque para todos os efeitos, primeiro tem que estar as pessoas, a Câmara esteve sempre disponível para avançar com esta obra, para a requalificação do Centro de Saúde, uma obra que começou com pouco mais de 230 mil euros do ponto de vista da previsão da realização desta obra, mas que chegámos a estes valores, fruto aqui de um conjunto de melhoramentos que nos pareciam essenciais àquilo que são os dias de hoje, seja do ponto de vista da transição energética, mas seja também do ponto de vista do conforto, seja de equipamentos, de infraestruturas, mas também térmico nestas condições do Centro de Saúde. E é com grande agrado que vejo que temos ao dia de hoje uma unidade de saúde reabilitada com excelentes condições e estes momentos de celebração devem-nos fazer pensar no passado, no presente e no futuro. No presente temos grandes desafios com estas novas instalações e esta nova capacidade para atrair pessoas e queremos levar a bom porto com esta criação da ULS que nos vai permitir acima de tudo melhorar a resposta aos doentes pela integração de cuidados e pela melhor articulação entre as equipas, não só dentro dos cuidados primários, mas também com os cuidados hospitalares e, por último, agradecer também a esses profissionais que desempenham as suas funções, às vezes com condições duras, mas que desempenham com todo o empenho e dedicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.